Abra a porteira, que é disso, 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 que é disso. Olá meu Brasil da vaquejada, já estamos de volta com mais uma edição do seu programa Abra a porteira, com fé em Deus. Hoje o nosso programa veio abrir as porteiras para o vaqueiro da fazenda, o vaqueiro da caatinga, o vaqueiro do gibão, do guarda-peito e da perneira. Aquele que, na verdade, criou a vaquejada, a partir dele, da luta diária lá no mato, lá nas fazendas, na época da apartação, nos fins d'água, no final da invernada, foram eles, na verdade, os vaqueiros do gibão que criaram com as competições lá no passado a vaquejada que veio evoluindo até os dias de hoje. Muito bem, ele hoje vai estar sendo, na verdade, o grande astro, a gente vai estar contando um pouquinho dessa história através do que eu vi aqui na fazenda Caissara, fazenda do meu amigo, o vaqueiro e criador burguês. Eu vi aqui justamente uma homenagem que ele presta ao nosso vaqueiro. Por esse motivo, a gente veio gravar esta reportagem hoje aqui para falar para você sobre o nosso herói do sertão, o nosso vaqueiro do gibão. Mas vamos também estar trazendo informações sobre as vaquejadas que vão acontecer aqui no município de Itauá, terra também de grandes vaqueiros, de uma tradição muito forte no que diz respeito ao vaqueiro do passado, vaqueiro do gibão e do vaqueiro moderno. Tanto que vamos ter inauguração também aí de mais uma pista de competição do Aras DM que vai acontecer no mês de junho. A gente vai estar contando tudo para você hoje. Vamos falar também de outro evento que vai acontecer na cidade vizinha aqui, Independência, promovida pelo meu amigo Ratinho. E outras informações como a nossa agenda da semana, tudo isto para você a partir de agora em nome da nossa ração integral mix, a ração que alimenta toda a nossa tropa campeã da vaquejada brasileira. Vamos embora! Escolha ser campeão. Performance Errei Se um dia eu deixar o meu sertão Resolver viajar para distante Eu por lá vou me lembrar todo instante Das terneiras, o chapéu e o gibão Da espora, o chicote e o facão Da Suzano, da corda e a laçada Do cavalo, o galope e a passada Da cacimba, o açude e o barreiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Vaqueiro do gibão Ou pegando o boi dentro da caatinga fechada O vaqueiro do gibão está quase em extinção Mas aqui na fazenda Caissara, no município de Itauá, no interior do Ceará O nosso vaqueiro ainda pode ser visto na sua lida diária Nos afazeres na fazenda Campeando Marcando o gado Mochando um bezerro Laçando um arreis para curar Tocando a vacaria para o curral da fazenda E dentre outras atividades Também acordar cedo Com o cantar do galo Seu de espectador Para a primeira tarefa do dia A tirada do leite Bom dia Como é que você está, está bom? Tudo bem, graças a Deus A luta aqui começa cedo? Começa às três da madrugada Eita danado, rapaz Quantas vacas aí para tirar leite? Trinta e cinco Trinta e cinco vacas Não, tem que começar de madrugada mesmo E esse caboclo aqui Todo bonito aqui Trajado de vaqueiro É o Diogo É o Diogo Quem é o Diogo? Meu filho Seu filho? É Então já está garantido aí A cultura vaqueira aqui na fazenda, né? É Diogo tem quantos anos? Nove Nove anos Diogão, bom dia Diogo Todo trajado de vaqueiro Aí sim É o sertão, meu filho É a tradição É o sangue de vaqueiro na vida Vamos embora também Vamos embora cuidar Porque Já tem um molho de vaca aí para tirar o leite, né? É Vamos lá Aqui tudo ainda é no estilo tradicional Como chamar o bezerro, chiqueirado no outro curral Pelo nome da mãe Agora é arriar o bezerro na mão da vaca Logo depois dela apojar Um trabalho diário de respeito e amor pela profissão Uma interação entre homem e animal O gado já em té conhece o vaqueiro O que facilita o manejo Diogo de nove anos apenas segue ali na labuta Aprendendo com o pai a profissão de vaqueiro E olha que cena mais marcante O vaqueirinho Diogo ensaiando os primeiros passos na tirada do leite O garoto leva jeito Genética e convivência O resultado é esse O paizão por certo Fica ali Cheio de orgulho Uma foto ao lado do vaqueirinho em formação Para ser lembrado no futuro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Bom, eu tô aqui agora com o meu amigo burguês Tomando um cafezinho E entre um gole de café e outro Eu vou saber dele aqui Justamente dessa história Da tradição aqui da família dele De onde é que vem esse amor Pelo cavalo, pelo boi, pelo carneiro Pelo mundo rural como um todo De onde é que o burguês traz essa origem Minha família é da região norte De Freixeirinha Meus avós, certo? E a certa idade Eu fui criado dos 10 anos pra frente Eu fui criado por uma família No Henrique Jorge Antônio Gujão e Ivone Gujão Eram seis homens Todos criam Todos criam Tem fazenda Mexem com fazenda Aqui no Ceará e no Mato Grosso Eles mexem hoje A gente se comunica e tudo E fui criado por eles Aí hoje Vim parar aqui no Tauá Com essa fazenda aqui Tem outra aqui pé E sempre gostei De coisas antigas Principalmente de vaqueiro Tudo que se refere ao vaqueiro Eu gosto de criar de tudo um pouco Tem o cavalo Tem o gado Tem o ovelha Bode De tudo eu crio um pouco Mas aqui na fazenda Você prioriza o vaqueiro Você tem aqui Quase que tudo Que o vaqueiro usava no passado Mas que ainda precisa usar No dia de hoje, né? Exatamente Sempre preservei isso aqui Sempre vem pessoas de fora visitar Quando passa aqui em frente Também o pessoal entra Para visitar Tirar fotos E sempre os amigos Trazem alguma Alguma recordância Para mim Botar aqui Tipo um museu aqui Na região Tem um gibão Tem chapéu Tem chinela Tem estribo Tem as rédeas Tem de tudo Mascara Chocalho Corda Corda Peia Tem tudo aqui Tudo tem um pouco Corona Carregar o queijo Rapadura Farinha Para grandes viagens Passar de um dia para o outro Desde pequeno eu gostei E eu sempre me dediquei A colecionar isso aqui Eu venho colecionando Há uns 10 anos Que eu venho colecionando Essas coisas Antiguidade Nem de vaqueiro Também do vaqueiro Eu venho colecionando isso O vaqueiro é o nosso herói Exatamente E até hoje A agricultura e a pecuária Que leva o Brasil para frente Mais do que nunca Mais do que nunca Lógico E você está justamente Numa região Aqui do município de Itauá Que tem De fato Uma parcela Muito forte Nessa veia De vaqueiro De criador Do vaqueiro Das antigas De famílias tradicionais Tem Tem a família Da Amoroso Que é o Dedé Alvino Tem os Pacíficos Tem a família Nogueira Que é o Seu João Nogueira É a família dele Tem E tem outras famílias Mais na Serra da Santana São Domingos Também tem Outras famílias tradicionais Aqui dessa região A vaquejada Está latente Aqui na via Toda hora Está surgindo parques novos Como Estamos já já Por ver a inauguração Finalmente Do Aras DM É o Aras DM Foi o parque dele Delanier Mariano Tem o Rancho Amoroso E tem o Renato Feitosa Também Já inaugurou Esses dois O Rancho Amoroso E o Renato Feitosa Foi inaugurado E o DM Vai ser inaugurado Agora em junho Que é o Delanier Mariano Vai ser inaugurado O parque dele O mega parque Então viva A nossa vaquejada Viva o nosso vaqueiro Do gibão Porque sem ele Nada disso existia E abra a porteira E manda boi Hoje a casa da fazenda Está cheia de amigos E como é característico No cardápio Uma comida sertaneja De dar água na boca Parabéns Minha amiga Lusa Come mel, rapadura Leite e queijo O cuscuz, o angu e a coalhada Se lhe falta manteiga ou carne assada Ele come a buchada de um carneiro Se um dia eu deixar de ser vaqueiro Vou chorar com saudade da boiada Como dissemos no começo da nossa prosa Hoje, Tauá, aqui no Ceará É celeiro de grandes e tradicionais fazendas Vaqueiros do gibão De hoje e de ontem Como é o caso aqui do seu expedito Bom, e a prosa agora vai ser aqui Com o seu expedito pacífico Um dos vaqueiros dos tempos aí passados Um dos vaqueiros veteranos Aqui do nosso Tauá Do município de Tauá Que já tem muita história para contar Na verdade como vaqueiro Né, seu expedito? O senhor começou na verdade A montar no cavalo com que idade? Como foi o início? Dez anos Eu comecei a me montar Pegar naquele do cavalo Enganchar o dedo grande do pé Na mão do cavalo E subir para cima da... Moda macaco Era Ainda hoje eu choro Quando eu me lembro do tempo passado Ainda hoje eu choro Porque eu gostava E quando se juntava um bocado de vaqueiro Que a animação era a maior do mundo Aí é que eu achava bom A profissão de vaqueiro hoje Seu expedito Ela já está se indo Está ficando extinta Hoje é muito difícil Acabou Que pena, não é? É Faz pena Mas quem tem gosto Não se acaba não Para quem tem gosto Morre com aquilo Morre valorizando chapéu, gibão, guarda-peita, perneira E um cavalo bom Para mim a satisfação maior que eu tenho É quando eu me monto num cavalo Oh, coisa boa É o nosso vaqueiro da Caatinga O nosso herói do sertão Abra a porteira e manda boi Me criei pegando gado No meu sertão brasileiro Correndo pelas Caatingas Atrás de boi marroeiro Enfrentando a própria morte Meu orgulho é ser vaqueiro Você fica agora com a nossa agenda da semana Com o oferecimento da loja Agro Animal Onde você encontra tudo Para o seu pequeno ou grande animal Que tem aí o comando Na puxada Doutor Henrique Veras Em Nova Russas Em Tamboril E em Môncio de Otabós Oferecimento também da nossa agenda da semana É da Rações Nobre Novin Tudo, tudo, tudo O que você precisa Criador, você vaqueiro Vá lá, faça uma visita Confira o que a gente está falando aqui Lojas Rações Nobre Novin E ainda de grife do vaqueiro E o grande artesão Renomado André Cardoso De Crato, Ceará Para o Brasil e para o mundo E em nome também do canil Santa Maria Pet Instalado lá dentro do ar A Santa Maria Lá em Itapetininga, São Paulo O que já, por si só, já dá aí É a certeza de que você vai estar comprando o melhor Nessas raças belíssimas, né? Que fazem parte hoje aí Das famílias dos vaqueiros Dos chefes de equipe O Spitz Alemão, Jack Russell Enfim, essas raças que são mimosas, né? Vá lá, faça uma visita Ao Instagram do canil Santa Maria Pet Vamos lá, confira aí vaqueiros Eventos que vêm por aí Abre a porteira Anote na sua agenda Criador e vaqueio 5 de maio Acontece a partir das 19h30 O primeiro leilão da fazenda Céu Azul e amigos Está tudo azul na Céu Azul Tem rei das pistas No leilão Não perca E no dia 14 de maio Vem aí a quinta grande vaquejada Do Parque Oliveira de Hógenes Com 20 mil reais na premiação Atenção aí Campeão dos campeões Uma moto zero quilômetro Uma pop Parque Oliveira de Hógenes Quem promove, organiza e convida É Domingos de Hógenes Vaquejada que tem um apoio Da Prefeitura Municipal de Jaguaretama Sob o comando do prefeitão Glairton Cunha Abre a porteira seu domingo Estamos chegando E mais uma inauguração No Estado da Bahia Agora será a vez Da cidade de Andorinha Evento que acontece De 19h a 22h de maio Com 70 mil reais Na premiação Promoção e realização Aras SSA Quarto de Milha Não perca a Vaqueirama A gente se encontra lá O Abre a porteira E você Para esta inauguração do ano Senhas antecipadas Da vaquejada de Andorinha Através da Bisvideo www.bisvideo.com.br A boiada Será toda ela Móbral E esta foi inaugurada No ano que passou Grandiosa vaquejada Do Parque O Gigante Vem com tudo este ano Estamos falando aí Da vaquejada de 1 a 5 de junho Do Macedão E este ano Traz a premiação De 300 mil reais Na primeira A segunda Com 200 Portanto Meio milhão De reais O Parque Macedão Oferece A Vaqueirama Neste ano E para o público Grandes atrações Vá lá Visite o nosso Instagram E confira tudo De 25 a 26 de junho No mês 6 Portanto Que Mura Esse que tem Uma grandiosa Amizade em todo o país Promove na Bahia O local ainda A confirmar Mas promove De 25 a 26 de junho A sua grande Festa de vaquejada Dia 25 Será a categoria Feminina E dia 26 Os homens Portanto Descendo na boiada A categoria masculina A gente se encontra Por lá Que Mura Quem promove Organiza E convida Você vaqueiro E finalizando O mês de junho De 30 de junho A 3 de julho Nós estaremos presentes Na grandiosa Vaquejada Do Matheus Parque José Nogueira Do Baltazar Em Nova Jaguaribara Sob o comando dele Grande Matheus Esta é mais uma Daquelas corridas De boi Que a gente fica Feliz de estar presente Do público Que este ano Vai estar de volta E claro Toda a vaqueirama Buscando aí A premiação De 50 mil Reais Será mais uma Prova do Circuito Vale Do Sertão Abre a porteira Matheus Já já A gente está Junto com você E manda boi Com fé em Deus Alô Minha vaqueirama Prepara as montarias Porque de nove A doze De junho Mês seis Mês das fogueiras Vem aí A inauguração Do Parque Aras DM Em Tauá, Ceará Vaquejada Com 25 mil Reais Na premiação Quem promove E organiza É Delanyer A gente volta Já já Aguenta aí Abra a porta E a Gilson Chegou Chegou Escolha ser campeão Performance O programa Abra a porteira Esse programa Me agrada Gilson Teles Nunca o mando Alegra Rapaziada No nosso país Inteiro Divulgando A vaquejada Abra a porteira E manda boi Com fé em Deus É isso aí Já estamos de volta Com mais um bloco Hoje mostrando pra você Um pouquinho só Da história Dos valores E Da atenção Que devemos dar Ao nosso vaqueiro Do gibão A raiz Da nossa Vaquejada Nordestina E o Proprietário aqui Da fazenda Caissara Meu amigo Burguês É justamente Uma dessas Pessoas Que dá Este espaço Merecido Ao vaqueiro Trazendo Aqui pra exposição Dele Que é bem Ampla Trazendo um pouco Também Da história Das ferramentas Dos utensílios Usados pelo nosso vaqueiro Ontem Hoje E sempre Abre a porteira Escolha ser campeão Performance Ser vaqueiro É respeitar Todas as tradições Que envolvem A profissão É ser duro Valente Valente No bom sentido Da palavra Mas pegar a unha Um boi no mato Exige tudo isso E muito mais Exige técnica Bravura Um bom cavalo E muita Muita fé em Deus Aqui um erro Pode trazer Sequelas irreversíveis Ou até mesmo A morte Mas se pra nós É impossível Enfrentar Garranchos e espinhos Na corrida Atrás de um boi Bravo Pra eles Também reparem Diversão Diversão Hoje acontecem Em algumas regiões Do nordeste Pegas de boi No mato Com prêmios Para aqueles Que se destacam E tem vaqueiros E tem vaqueiros Famosos Como este Naldo Pinheiro Daqui De Itauá Um dos vaqueiros Que enfrentou O boi Salgadinho Não chegou A pegar o bicho Mas Fez bonito Pô muito bem Nós já prozeamos Com o seu expedito Um dos vaqueiros Que já deixou De correr Por força da idade Mas agora A gente já vai Prozear Com o Naldo Pinheiro Já um vaqueiro Que está na ativa É um vaqueiro Que insiste Em que se mantenha Viva A tradição A cultura A imagem Do nosso herói Do sertão Do chapéu E do gibão Que é o vaqueiro Da Caatinga Naldo Que inclusive Recentemente Já esteve No boi Salgadinho Já esteve Nos rejetos No calcanhar Dele Foi nós Deu uma corrida No boi Salgadinho No Pernambuco Corrida grande Deu uma corrida Apolo mato Sequestra no Pernambuco Diz que foi uma das corridas Mais aprumadas Porque o boi É difícil Foi as corridas Que ele levou A nossa Foi uma das corridas Que levou Foi uma das nossas No recorrimento Atrás dele E teve outras ganhas Mas também A nossa Também ficou falada Lá Representando aqui O município do Tauá E o nosso Ceará Sim Eu estou da sedição Domingue Na região do Tauá Os cearenses Foram discriminados Que dizem Que a roupa Era feia Que os homens Os carralinhos Eram pequenos Que não usavam A peiturar Eu estava lá E escutava só Esse boato Agora foi a corrida Mais bonita Que o boi Sagadinho já levou Até hoje Na minha opinião Que o boi Não pegou um pai E me deu vareda não O boi era só Dentro do pau Essas outras carreiras Que ele deu aí De vareda fora Não conta muito não Agora a dia Hoje foi na lenha Torando Arrancando Que eu estava lá E vi Marco Venisse E os demais Do grupo Os cearenses Deram a corrida No boi Que mal assombraram A imagem do vaqueiro Do gibão Ela está ficando Meio que esquecida Meio que Deixada de lado Não que o nosso vaqueiro Moderno O nosso vaqueiro Não tenha que ter O seu destaque Isso é óbvio Mas A imagem do vaqueiro A figura do vaqueiro Desbravador Das caatingas O homem que cuidou Da boiada Ainda cuida hoje Como a gente mostrou Também o vaqueiro Hoje cuidando da boiada Ainda é visto Em muitas fazendas Especialmente aqui Nessa região Tem que ser mostrada Como outro lado Da vaquejada Na verdade O começo de tudo É porque hoje O vaqueiro do gibão Não é visto Não tem o trabalho Mas não é visto No caso Hoje é mais visto A vaquejada De filmar de tudo Mas não tem aquela Luta nativa Que a gente sempre luta Que nem eu Eu vivo de campear De lutar Eu fui Às vezes se dedica No que faz Temo pela profissão É pelo amor E pela precisão Pelas duas coisas Foi para sempre Manter a cultura viva E eu desde De novo Que eu trabalho Com luta Eu fui Devo Eu fui um farro Um grande Acentei Que eu já tinha A vocação Eu molhei Mas esse casal Eu disse Sim A dona Eles são expeditos Um bocado de anos Quase cinco anos E ainda eu judei Lutar aqui com eles Eu consegui Eu fui o tia Rontar e me ensinar tudo O Tião ali Eu fui Eu me inspirei nele Foi o que o senhor Foi o Tião Que me ensina Vem aqui Tião Fica aqui Do lado de cá Tião Tião você Então já Foi um dos mestres Um dos professores Aqui do O Ronaldo Foi quem me ensinou Você passou pra ele Um segredozinho Se tiver a boa vontade Tem uma parte Que o cabo leva Mas chega um ponto Também que o cabo fica A madeira tira Né É Mas o cabo não desiste Não O cabo tendo a vontade Vai Acaba tendo o dom Exatamente Isso aí Falei aqui Com dois grandes nomes Do nosso esporte No mato Da nossa lida diária Que é o nosso vaqueiro Da Caatinga Abra a porteira Aí Manda Aboi O vaqueiro é um herói Nas quebradas do sertão Montado no seu cavalo Chapéu de couro na mão Não pode ser esquecido O vaqueiro do gibão Ei Isso aí meu povo Agora nós já estamos Num outro local Parque Iaras DM Na verdade Na verdade Nós saímos ali Do meu amigo burguês Da fazenda Caiçara ali Em torno de 15 quilômetros 15 quilômetros Para chegar aqui Ou seja A gente só mudou O circo de lá para cá Mais uma parte Dos amigos vieram Lu Com o padre João Nogueira De volta Agora já temos aqui A Marlene Que não estava lá Mas está aqui Que é A esposa aqui Do meu amigo Delanier E a filha Que a Isa Estava lá com a gente Também Está faltando só o vaqueiro Está arrumando Está arrumando os cavalos Para descer no gado Daqui a pouquinho Então é isso Daqui a pouco A gente já vai estar Acompanhando Registrando E mostrando Para vocês De todo o Brasil A inauguração Definitivamente A inauguração Depois de Dois anos De espera De ansiedade Então essa ansiedade Agora vai Ir para a pista De competição Vai ir para toda Essa área aqui Coberta Para o público Para as pessoas A festa Enfim Vai acontecer Agora no mês de junho Se Deus quiser Isso mesmo Finalmente Vai ser inaugurado Do dia 9 A 12 De junho Tanto com tropa Aberta E aspirante Tropa feminina E tropa mirim Então já convido As amantes de vaquejada E os mirins também Para vir participar Da nossa festa Coisa boa Já está falando Como vaqueira Estou sabendo Que ela já está Dando uma treinada Daqui a pouquinho Está aí correndo Descendo na boiada E dando continuidade Ao que nós falamos No início Dessa reportagem Justamente De uma tradição De uma cultura Aqui do município De Itauá Ou seja A vaquejada evoluiu Os amantes Os amantes da vaquejada Estão investindo Com o Delanier Justamente Pelo conforto Pela melhor apresentação Do parque Para que vaqueiros E público Tenham conforto Isso é o que é importante E segurança também Né Nali? Isso é verdade Aqui é uma vontade Que eu tinha Desde rapaz de novo E graças a Deus Consegui Na luta Vem batalhando Pegou esses dois anos De pandemia Mas agora Se Deus quiser Vai ter a inauguração Agora E eu Desde agora Já convido Toda a vaquerama Como público Vim participar Aqui do nosso Grande evento E eu só tenho A agradecer A cada um de vocês O que é que ele quer? É exatamente isso Retorno Do público Dos vaqueiros Apaixonado Pelo forró E pela vaquejada Ou só por um lado Não importa O importante É vir pra cá Porque esse é o retorno Que o dono Do parque Que quem investe Quer Porque vamos ter show Vamos ter rastapé Vamos ter forró Vamos ter alegria Desse povo de Itauá E de todo o Ceará Né Isa? Isso mesmo No sábado Vamos contar com a presença Confirmada De mani vaqueiro Pra animar E no domingo Não vamos esquecer Dia 12 de junho É dia dos namorados Vaqueiro que trouxer Sua namorada E se apresentar Vai ter uma surpresinha Pra vocês Viu? Um brindezinho aí Do parque É Eu quero Deixar aqui uma mensagem Também a todos os empresários Da região Do município De todo o estado O espaço físico Aqui realmente é muito bonito As laterais da pista O fundo aqui do camarote Ainda tem espaço Pra você trazer A sua logomarca Pra cá Tá certo? Venha pra cá Estampe aqui A sua logomarca Procura Procura Delanier Procura A Isa Procura aqui Marlene Procura o pessoal Aqui da organização Ô meu amigo Delanier Microfone aí Dobra porteira Pra você finalizar o convite E o Chamamento aí Da Da Vaqueirama Ô Vaqueirama Desde agora Eu convido Cada um de vocês Tanto daqui de Itauá Como de toda a região Cada um de vocês Venha pro parque Aras DM Pra Conhecer a nova pista O gado Todo Do Mobral A premiação Vocês já viram Que é boa 25 mil reais 15 mil aberto E 10 mil Pro aspirante E vende lá pra cá Pra nós brincar junto E valeu Boa As porteiras vão estar abertas Pra você Isa Pra finalizar aí também O que você tem A falar pra Pra o teu público Pra tuas amigas Pra teus amigos Pra enfim Pra quem é amigo aqui Do Parque Aras DM Dizer que as porteiras Estão abertas Pra vocês Amantes do esporte Pra quem corre Pra quem não corre Pra quem gosta Só de olhar mesmo Tropa feminina Vem Que tem premiação Primeiro lugar Segundo lugar Tem brinde Pra terceiro lugar Quarto lugar E quinto lugar Ninguém vai sair perdendo Mirim também Pode chegar pra cá Ô Marlene Deixa aí um convite Aí também Pra suas amigas Pra todo o Ceará Essa data É pra virar tradição Entendeu? De 9 a 12 Todos os anos Se Deus quiser primeiramente É só a primeira Inauguração Aí com as bênçãos de Deus Vai ser Se Deus quiser Portanto de 9 a 12 Marca na sua agenda Esta data Inauguração Do Parque Aras DM Tauá Ceará Brasil Com essa família Toda aqui Reunida Aguardando a sua presença E a família do Abre a Porteira Também Abre a Porteira E Mapa Agora estamos em Independência Também no interior do meu Ceará Vaquejada Que teve parada aí também Por conta da pandemia Com altantos parques Por dois anos Já voltou um dia desse aí Com um bolão Já um esquenta Pro que vai ser Sem sombra de dúvidas Agora em julho A grande vaquejada aqui Do Aras RB Do meu amigo Ratinho Estou aqui com o Ítalo Que também é um dos diretores da prova Cunhado do homem E que com certeza Aítalo vai estar recepcionando Tantos amigos Para vir para cá Para a sombra Dessa oitica Comer um churrasquinho Que é tradicional E aguardar a chamada Da locução Lá na pista Para correr atrás De cinquenta mil Esse ano Em nome de Ratinho Alisson E toda a equipe Do Rancho RB Para convidar toda a vaqueirama Para se fazer presente Aqui no parque Dos dias vinte e um Ao dia vinte e quatro De julho Com cinquenta mil Na premiação Uma boiada sensacional Toda selecionada Para atender Toda a classe de vaqueiro Na categoria Aspirante E aberta E a gente está aí Se Deus quiser Com a estrutura Para acolher todos Que vinha fazer presente Aqui no nosso evento São só apenas Duas categorias Isso A categoria aspirante E aberta A gente vai colocar também Dois mil reais Para a categoria feminina Categoria feminina De vinte e um A vinte e quatro De julho A gente vai estar aqui Eu abro a porteira Junto com você Aí vaqueiro Com todos vocês Aqui de independência Do Tauá De toda essa Essa região aqui Em volta Todo o nosso estado Do Ceará Se Deus quiser A nossa primeira vaqueira Em dois mil e vinte Já foi um sucesso A gente vem aí Agora no ano Dois mil e vinte e dois Aumentando a premiação Para cinco mil E se Deus quiser A gente vai dar O máximo possível Para atender Todos aqui Da melhor forma Tem um recado Mais alguma coisa Para acrescentar Mais algum convite Para fazer formalmente Para algum amigo O microfone Aqui do Abra Comido Está aí na sua mão Velho Ita Eu quero deixar aqui Um recado Na verdade É para todos A vaqueirama E o público Para o que vai estar Aqui presente Se Deus quiser Vai ser uma grande festa Sua audiência Sua companhia Até semana que vem Quando estaremos de volta Com mais um programa Abra a Porteira Um abraço Para o meu amigo Cleitinho Quase proprietário Da fazenda Caissara Não é burguês? Quase proprietário Abraço para ele Para todos Que fazem aqui A fazenda Pessoal que nos atende Muito bem Para Lusa E para o Cumpadre João Casal simpaticíssimo Que a gente tem Uma honra danada De ter com eles De prosear com eles Aqui na fazenda Durante um churrasquinho Comendo um carneiro Que é produzido E que Eu vou dizer uma coisa É difícil a pareia Do carneiro aqui Produzido pelo meu amigo Burguês Aliás Tudo que esse caboclo Produz aqui É bom demais da conta E para finalizar Um abraço também Para o meu amigo Arodo Para toda a família dele Para a Luciene Para os filhos Vaqueiros Para todos vocês Um grande abraço Fiquem todos com Deus Com Nossa Senhora Aparecida Até semana que vem Tchau O vaqueiro de tradição Vive sendo um campeão Morre e não ganha medalha E aqui termina a batalha Do vaqueiro do gibão Ei, vida de gado Ei, morre o vaqueiro Abra a bolsa E aqui é Tio Su Tio Su Chegou Chegou